A maior animação aqui, dá uma balada, estamos aqui dançando o reggae, olha a galera, vamos lá, vai galera! Alô galera, ninguém! Nós descobrimos que nós somos as hóspedes mais legais desse hotel, eles estão chamando o microfone faz 3 horas e ninguém vem, está todo mundo no bar lá embaixo, olha lá, vou chamar de novo, chama! Os gringos estão todos lá embaixo, vou mostrar o DJ, olá! Olha a Ana! E aí estamos esperando, vai começar um show de marcha, meu acho! É o que? É o que? É o que? Ele já falou espanhol, inglês, Presente! É agora italiano, eu quero ver o português! Achamos o narrador! Poliglófico! Ele é muito poliglófico! Ele é muito poliglófico! Que língua é essa agora? Poliglófico! Que língua! Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Ai, ai! Que tesoro! Felicia! Felicia! Sim, senhor! Eu trabalho no músico, eu não tenho ninguém já de coco louco! Eu estou tomando força! Deixa ele me ver! Ai, me chupa jurado, gente! É a balada! Todo mundo! A galera! O casal! O casal subiu! E passou a menina mais linda! Tem pra lá! A música mais tocada em Cuba! É essa música! Com a luz! Ai, se eu te pego! Ai, se eu te pego! Felicia! Felicia! Assim você me mata! E se eu me mata! Só no fim do ano estaremos começando o nosso espectáculo sobre o nosso escenario de animação! Foi! Não tem nada! Não tem nada! Vem cá, Tatianino! Não tem nada! Qual é o ritmo? Exato! É porró! Até hoje eu não sei! O que é em Danilo, vovô? Ah! É sertanejo! Universitário! É? 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 Aquele passinho lá? Ah, é! Vamos fazer! Que língua é essa, até, que ele tá cantando? Pelo amor de Deus, né? Toque com argonhês! Nossa! Assim você me mata! Amor de a língua! Que delícia! Ah, não! Você é um ótimo DJ! Eu gosto! Você é o melhor DJ! Eu vou te contratar por aqui! Obrigada! Amor de a língua! Eu tava dançando chachachá e ela tirou! É! Porte a língua cá! Tá doendo! Ó! Ó a roupa! Ó a roupa! Ó a roupa! Opa! Não deu! Tá muito amigo! Que isso? Eu tô de novo! Ai gringo! Vocês não sabem dançar nem rirando, quanto mais isso. Sim, senhoras e senhores, não se mudem, se os assintos vão quebrar, começaremos por nosso tempo. Despeçam a colopo. Ladies and gentlemen, não vou para o YouTube oficiar. Porque se você estiver com medo, nós vamos conversar com o nosso showtime. Vota para tudo. Que se eu vou apanhando, vente pras trás. Ai, venha de mePRênate, venha de andar praretto, venha de mePRênate. E que tu quiere, acariciarme do peto, pero não gosta de pagarei em seu bordo. Ai, venha de mePRênate, a mePRênate, me rebelde, venha de andar praretto. E que tu quiere, acariciarme改ústou, pero não gosta de pagarei em seu bordo. Mas musicadã vem quando se 있는데 animado andaative de flore 그러면. Tchau, vai 10 minutos, ninguém tá assistindo, vai